Vamos ver a imagem agora porque, cadê Betinho? Betinho, ele tem a história de um corpo encontrado, hein? Betinho, deixa eu ir logo pra Campina. Olha aqui em Campina, olha como foi, ó. O cara caiu dentro do canal. Direto, direto, direto. Aperta o dedo no botão. Samuca, nas primeiras horas desta sexta-feira, 8 de março de 2024, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência no canal de Badalconvó, na altura da avenida Floriano Peixoto. De acordo com as primeiras informações, um jovem de 17 anos teria caído no canal ainda na noite de ontem, mas só foi encontrado hoje pela manhã. Ele foi encaminhado para o Hospital de Emergencia e Trauma aqui da cidade e nós temos informações atualizadas sobre o estado de saúde desse rapaz. Vamos acompanhar. É um paciente que foi encontrado às 6 da manhã, aqui no canal do Badalconvó, e provavelmente teve um acidente motociclístico por volta das 11 horas da noite de ontem. Ele foi trazido ao nosso serviço, ainda desorientado, sem obedecer a comandos, porém hemodynamicamente estável. Foi realizado exames de imagem e está passando por avaliação de diversas especialidades que temos aqui no hospital para poder se ter as hipóteses e agnósticas confirmadas e o tratamento definitivo adotado para o paciente ter uma melhora mais rápido possível. O estado dele continua sendo grave, o paciente continua sonolento, porém os sinais vitais de todos dentro do padrão de normalidade. Agora ele tem que continuar na sala vermelha e espera-se agora o resultado dos novos exames e a reavaliação das especialidades. A expectativa agora é de que imagens de câmeras de segurança possam ajudar a polícia, as forças de trânsito e segurança a entenderem como se deu esse fato que teria sido supostamente registrado na noite de ontem, quinta-feira, 7 de março, na Avenida Floriano Peixoto, à altura do canal de Podol Congó, uma via que normalmente, principalmente em horários de pico, é movimentadíssima. Mas apenas na manhã de hoje, sexta-feira, esse jovem foi encontrado, um jovem de 17 anos foi encontrado no canal de Podol Congó e que também, como a gente destacou há pouco, um caminhado em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma aqui da Rainha da Borborema. Nós vamos seguir acompanhando o desenrolado dessa história e mais informações da área policial ainda hoje aqui no nosso Cidade em Ação. Não, aí em Campina Grande, né, o canal lá, ele é complicado. Se o cara não tiver cuidado, ele cai com o carro e tudo. Já caiu gente com o carro lá. O canal é porque ele não tem proteção. O canal todo não tem proteção. É como aquele açude velho ali, o pessoal caminhando, correndo, uma criança... Não é? Não é? Sei lá, cara, ele...